pessoal encontrei uma cobrinha aqui vou fazer um vídeo sobre ela para dizer que é uma cobra inofensiva que eu vejo muito dela morta no asfalto, tem gente que vai contra mão para matar ela, quase causa um acidente quase bate um carro com o outro, porque vê uma cobrinha dessa no asfalto vai lá em cima passar nela sacanagem, é uma coitadinha e não faz mal a ninguém a única coisa de mal que ela faz é só engolir sapo, pode usar até de bracelete, de pulseira, não tem perigo nenhum, é uma coitadinha